Música Amigos da JPTV e do portal JP News, estamos no ar para mais uma edição do programa Estúdio Aberto aqui pela nossa Rádio Progresso de Montenegro. O programa é sempre ao vivo pela RPM Rádio e gravado pelo portal JP News e pela JPTV. Ao meu lado é a Clarice Almeida. Tudo bom, Clarice? Tudo certo, Adriano. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. A gente vai trazer mais uma edição do nosso programa hoje, véspera de Natal, dia 24, né? E o portal JP News, inclusive, traz uma matéria aqui sobre São Nicolau, que é uma lenda europeia e que está em destaque aqui no nosso portal JP News, né, Clarice? Isso mesmo, Adriano. Hoje, nesse dia especial, né, véspera do dia 25 de dezembro, a gente traz algumas matérias especiais mostrando um pouco dessas figuras, né, envolvidas com o Natal. E uma delas, claro, é o Papai Noel, né, essa figura que ficou conhecida mundialmente. Então, a gente traz, através dessa reportagem, do portal Doutly, a história, né, de quem foi São Nicolau, ele que é a inspiração, né, de onde surgiu, então, o Papai Noel, nosso brasileiro Papai Noel. E, assim como essa reportagem, tem várias outras, né, mostrando também o sentido do Natal, né, trazemos uma reportagem com o padre Ricardo, aqui da paróquia do bairro Timbaúva, ele que fala um pouco sobre o real sentido do Natal, né, ele que diz que a igreja está tentando trazer de volta Jesus Cristo como figura principal dessa celebração, né, já que o Natal comemora justamente isso, né, o nascimento de Cristo, mas que, por algumas famílias, está sendo deixado em segundo plano, né, e sendo colocado em seu lugar, então, a figura do Papai Noel. Além disso, trazemos também uma reportagem, uma reportagem, não, uma mensagem de Feliz Natal, deixada pelo bispo Dom Paulo de Conto, e que também, mais uma vez, fala sobre a questão de Jesus Cristo como figura principal do Natal. O bispo, então, traz colocações como a questão das pessoas que se arrumam, né, se embelezam demais, mas acabam cuidando um pouco da parte interior, que é, que deve estar em harmonia, deve estar em paz nessa época do ano para receber o Espírito Natalino. E juntamente com essas palavras, né, ele deixa, então, a sua mensagem, o seu desejo de Feliz Natal para toda a comunidade. E outras ainda, né, outras matérias, temos apresentações, né, trazemos hoje uma das apresentações dos alunos da Fundarte, das serenatas realizadas pelo município. Então, quem quiser acompanhar, basta assistir, acessar o nosso portal e assistir na JPTV a apresentação, né, a serenata de Natal realizada na Câmara de Vereadores, que foi uma homenagem, então, dos alunos da Fundarte à instituição. Muito bem. Tem uma foto patética aqui, numa das paradas de ônibus do Monte Negro, e a matéria diz assim, comunidade continua sofrendo com os diversos problemas nas paradas de ônibus do município, né. E a foto, realmente, é uma foto impressionante, que mostra a incapacidade do poder público de se articular para melhorar o sistema aí, de paradas de ônibus. É, a gente que consegue ver a foto aqui, né, parece um efeito dominó, né, Adriano, foi acumulando... E não foi causado pelo temporal. Não, exatamente. A parada que a gente se refere fica localizada na rua João Pessoa, próximo à loja Lebes, e quem passa e observa pensa que foi o vento, que foi o vendaval que fez com que a cobertura do abrigo ficasse como está. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. Eu tenho um relato de uma comerciante ali do entorno que diz que viu quando um motorista da própria empresa de ônibus aqui de Monte Negro não conseguiu frear a tempo e acabou peixando na cobertura da estrutura, né, que acabou ficando toda torcida ali, toda retorcida. E isso chama atenção para um outro fato também, né, o de que muitas pessoas acabam esperando o ônibus próximo ao cordão da calçada ali, né, muito próximo ao ponto de embarque, e isso acaba se tornando perigoso, né, porque se o motorista não conseguiu desviar a tempo do abrigo, imaginem se fosse uma pessoa que estivesse ali, né, com certeza teria dado algum acidente, algum dano para esse cidadão. Então é importante que as pessoas tenham cuidado ao permanecer nos pontos de ônibus esperando, né, já que tem alguns motoristas que acabam se excedendo no excesso de velocidade. Essa é só mais uma das paradas aqui do município que trazem problemas. Lá no bairro Aeroclube, por exemplo, eu acredito que faz uns oito meses que a gente vem abordando essa situação, às vezes com matérias até meio que repetidas, né, mas é que o caso segue, né, então a gente traz um relato. Se ela tivesse sido consertada, provavelmente a gente também traria essa informação, né, mas como ela ainda não foi, então a gente segue insistindo, né, mostrando que o problema persiste. O problema existiu durante o inverno, quando as pessoas tiveram que esperar ônibus segurando o guarda-chuva mesmo, estando sob uma parada, sob um abrigo, né, porque a cobertura não existe. Existe apenas o banco ali e o que sobrou, né, os ferros que sobraram lá. E agora no verão a situação também é desagradável, porque o sol é muito forte, né, então as pessoas acabam tendo que esperar expostas, né, ao sol. Então é complicado. A gente tem a informação de um dos moradores de que a Secretaria de, aliás, o Departamento de Trânsito, que é o setor responsável por essas situações, o setor foi comunicado, foi solicitado ao departamento que tomasse providências, mas até agora nada foi feito, né. E eu também já estive conversando com o Diretor de Trânsito, o Edar Borges, que disse que existe um projeto, né, de melhorias para essas paradas. O problema é que não se sabe quando que esse projeto vai ser executado. Enquanto isso, as pessoas acabam tendo esses transtornos aí, né, se molhando demais ou pegando excesso de sol em função de não terem abrigos adequados. Muito bem, Clarice. Agora são 11 horas e 41 minutos para quem ouve o que a gente ouviu da RPM Rádio. Hoje é dia 24, véspera de Natal, e o programa, logicamente, ele é gravado pela JPTV, logo estará no ar aí pelo portal JP News e na grade de programação da JPTV. A notícia é que vem lá de São Sebastião do Caí, apesar dos elevados índices de coliforme e fecais, banhos na Prainha estão liberados. A informação é uma informação oficial da Prefeitura de São Sebastião do Caí que o local está liberado sem restrições para banho. Exatamente, Adriano. Isso causa uma certa preocupação, né, porque, como a gente sabe e é dito, inclusive, por médicos, o contato dessas pessoas com a água poluída pode trazer diversos problemas de saúde, inclusive diarreia, vômito e outras doenças mais graves, como febre tifoide, por exemplo. Então, é arriscado. Apesar de não haver a proibição do banho, as pessoas que têm um pouco mais de noção dos riscos que correm não devem se banhar nessas águas, né, devem evitar para que não tenham problemas posteriores, né. E nessa época do ano, os índices de coliformes e fecais aumentam devido à diminuição da chuva, né, porque reduz a água nos rios e, em compensação, o número de dejetos, né, a quantidade de esgoto que é lançada não sofre redução, né. Então, acaba gerando esses índices alarmantes que a gente tem constatado. Então, a dica que a gente dá é para que as pessoas fiquem atentas, a gente sabe que é bastante calor, que é incômodo, mas procurem uma piscina, um balneário que não tenha esse problema, né, tão forte de poluentes ou até mesmo um banho de mangueira, né, sem desperdiçar água, é claro. Para os amantes do basquete de bola aqui de Montenegro, a Associação de Basquete de Montenegro promove no sábado, dia 27, um torneio de basquete de duplas, categoria livre. A disputa acontecerá no Talinão, no Parque... Na verdade, que são duas informações contraditórias, né, no Talinão e no Parque Centenário. É um ou outro, né, a gente tem que ter essa informação mais precisa aqui do Matheus Araújo, que é o organizador, mais informações pelo telefone 8218-4593 com o Dinarte ou no matheusaraújors.com.br. Essa saber será no Talinão ou no Parque Centenário? É no Talinão. Certo. Confirmando, então, é no Talinão. É uma ótima iniciativa, né, para quem, como tu falou, gosta do esporte, gosta de basquete, e agora nessa época de final de ano que reduz um pouco as alternativas de diversão, né, então a prática de esporte é uma atividade para descontração, para diversão, né, para saúde também. Então, agora no sábado, dia 27, quem quiser participar pode buscar informações através desses contatos que nós fornecemos. Muito bem, agora são 11h44, chegou a hora de a gente falar de esporte, que é um vídeo aberto, né, e são notícias que não são muito diretas, notícias de enrolação jornalística na época de Natal no esporte, né, não temos muitas informações, apenas ontem o Inter apresentou o seu novo técnico, o Diego Aguirre, e o Grêmio continua buscando jogadores com salários muito altos para compor o seu grupo, que se agora em fevereiro já comprou o Jardim, está disponível ao chão dois meses na posta. É, exatamente, Adriano, como tu falou, né, nessa época, agora os times já estão mais arrumados, digamos assim, o Inter já com seu técnico, o Grêmio tentando aí formar uma equipe um pouco melhor para iniciar o ano com o pé direito, né, e a questão agora é esperar para ver, né, esperar o início dos campeonatos e torcer para que a dupla Grenal tenha um ano melhor, se bem que 2014 para o Inter foi um ano bom, né, a gente não pode dizer que não foi em compensação para o Grêmio, já não foi tão bom assim, né, então 2015 se espera que o time corra um pouco mais atrás do prejuízo, né, e traga algum título para a sua torcida. Tá certo. Bom, nesse final de ano e época de Natal também, algumas entidades e empresas funcionam em horários diferenciados, né, em razão dos feriados de fim de ano, o posto de coleta do Laboratório do Espaço Vida Unimed não estará atendendo nos dias 26 e 27 de dezembro, portanto, sexto e sábado e nos dias 2 e 13 de janeiro, sexto e sábado. Todos os procedimentos devem ser realizados na sede do Laboratório do Hospital Unimed Vale do Caí, na Timbaúva, que estará atendendo normalmente. O Espaço Vida estará aberto apenas para agendamento de ecografia, entrega de exames de imagem, atendimento das nutricionistas e demais serviços. Os horários completos aqui de atendimento estão no portal JP News. É importante a gente sempre informar isso para as pessoas terem uma ideia, né Clarice? Exatamente. Às vezes muitas pessoas saem de casa, vão até esses locais e acabam encontrando as portas fechadas. Então, qualquer dúvida, acesse nosso site, ali estão os horários completos, a agenda de funcionamento do Hospital Unimed Vale do Caí. Tá certo. Clarice, agora uma informação interessante, a gente passou agora pela Praça Rua da Rosa do Monte Negro, que está sendo feita uma reestruturação, uma readequação de espaços da própria praça e estão sendo colocadas novas luminárias, estão ficando bastante interessantes, né Clarice? Isso mesmo, Adriano. Esse processo de revitalização faz parte daquele trabalho que se iniciou com a substituição do calçamento, né, que inclusive foi notícia aqui no portal JP News e que acredito essa semana está saindo na edição do Jornal Progresso. Agora a obra de pavimentação foi concluída e a Prefeitura então parte para esse processo de paisagismo ali no local, né? Estão sendo colocadas várias luminárias, luminárias bem diferenciadas, né Adriano? Bonitas, diga-se, de passagem, para dar uma visibilidade melhor ali, né, à praça. Muito bem, Clarice, seguimos aqui com mais informações. Agora vem uma notícia nacional, ao menos três novos ministros do Dilma Rousseff que respondem a processos judiciais da matéria do Globo, que Cátia Abreu, Eduardo Braga e Hélder Barbalho foram anunciados para a presidente, pela presidente ontem, na terça-feira, e portanto, pelo menos três desses aqui, e vem mais pela frente, né, estão respondendo processos judiciais que não é nada bom por aí mais do governo federal. Na verdade, o governo federal já está com uma imagem mais do que enxovalhada, digamos, né, os comentários internacionais são muito negativos. Agora, então, esse escândalo da Petrobras e a presidente apoiando a presidente, a presidente Dilma apoiando graça a Foster, né, e existe, existem muitos comentários em torno disso, né, vem aquela velha frase dita pelo ex-presidente Lula, né, eu não sabia de nada, então, começam as brincadeiras, as especulações, o fato concreto é que realmente a imagem do governo já está muito enxovalhada, né, e está na hora, então, da presidente fazer algo para melhorar isso, porque do jeito que está, está cada vez pior. Muito bem, agora voltamos para uma notícia de Montenegro que é a sede do Grupo Progresso e Comunicação, Clarice, já estão sendo colocadas as câmeras de vídeo monitoramento, uma pelo menos já está instalada ali na região da rua José Luiz e é uma promessa cumprida aí pelo prefeito Paulo Azeredo que antes do Natal teríamos as câmeras de vigilância, mesmo que todas não estejam implantadas ainda, né? Isso mesmo, Adriana, a gente ainda não sabe se ela já está funcionando, né, mas instalada ela está. Ontem o pessoal esteve aqui na rua Ramiro Barcelos trabalhando, né, a gente pôde observar o trabalho sendo realizado e, pelo que se sabe, a câmera está lá, agora não tivemos acesso ainda as imagens, né, não sabemos se essa transmissão já está ocorrendo, mas o fato é que a promessa do prefeito de que as câmeras estariam na cidade, estariam instaladas, né, se fez cumprir, então. Acredito que as outras câmeras ainda estejam sendo colocadas, né, provavelmente até o final do dia de hoje, como era a promessa, esse trabalho seja concluído. Há uma pequena polêmica nesse processo porque a Brigada Militar achava que o monitoramento deveria ser feito, como em outros municípios acontece, pela própria Brigada. O prefeito Paulo Azeredo determinou que seja feito pela Guarda Municipal, né, Clarice? Exato. É, na verdade, não está sendo feito nem pela Guarda Municipal, Adriano, está sendo feito, será feito, né, por um servidor do setor de informática do governo municipal, né, então, por enquanto, nem Guarda Municipal, nem Brigada Militar, e sim um servidor. Claro que essas imagens serão disponibilizadas para a Brigada, né, ou para a Polícia Civil, se assim for solicitado, mas, por enquanto, então, ficará a critério deste funcionário da área de informática da Prefeitura Municipal. Segundo informações que a gente tem, né, para que esse monitoramento fosse feito pela BM, seria necessária uma estrutura um pouco diferenciada do que se tem hoje, né, ali junto à Polícia, né, aliás, à Prefeitura, teriam que ser seguidos alguns trâmites também, né, que, assim, de pronto, como foi feito, como foram trazidas essas câmeras pela Prefeitura, não daria tempo, né, não seria viável seguir essas determinações, então, da Secretaria de Segurança Pública, né, então, por enquanto, o que se tem é isso, né, as câmeras serão instaladas e o monitoramento será feito por este funcionário da Prefeitura. Muito bem, o que torna o processo um pouco diferente dos outros municípios, né, porque nos outros municípios, além de gravar as imagens, o pessoal da Brigada Militar e da própria Guarda Municipal fica fiscalizando e olhando a movimentação para que, se houver alguma suspeita, na hora, fazer esse procedimento, né, o que se vê aqui é que a ideia é usar mais o material gravado, né. É, isso mesmo, mas é importante a gente ressaltar que esse é um projeto paralelo do prefeito, né, aquele projeto amplo, grande, prevendo várias câmeras de vídeo monitoramento para o município, sendo, sendo controladas pela BM, né, esse projeto ainda é buscado, tanto a Brigada Militar, a Brigada Militar como a Associação Comercial, Câmara de Vereadores, todos estão engajados ainda nesse processo, né, e daqui a pouco pode ser que ele saia, né, espera-se que esse, sim, seja desenvolvido logo, né, porque a amplitude é maior, né, então apenas essas câmeras que estão sendo colocadas agora não seriam suficientes, né, claro que elas ajudam a inibir um pouco, pode ser que algumas pessoas pensem, né, antes de praticar certos atos, né, assim como a depredação, né, que é uma coisa tão comum, inclusive nas placas que, placas de trânsito, placas de sinalização, como a gente já trouxe aqui em reportagens, né, pessoas que chutaram, amassaram, colocaram fogo, placas, containers, essas pessoas saibam a partir de agora que elas estão sendo vigiadas, né, que talvez não estejam sendo vigiadas, né, como a gente falou, esse servidor não vai ficar ali o dia inteiro grudado na frente do computador, mas caso ocorra algum delito, algum dano, como um dos citados anteriormente, será possível, então, ver essas imagens e identificar, né, o rosto de quem praticou essa ação. Então, é bom que os espertinhos, entre aspas, né, se liguem de que estão sendo vigiados. É aquela situação, né, sorria, você está sendo filmado. Clarice, olha só uma notícia agora de racismo pelo mundo, policial mata jovem negro nos Estados Unidos e causa novos protestos. O incidente aconteceu em Berkeley, no Missouri, perto de Ferguson, onde outra morte já provocara onda de violência. Então, deve ser acirrado mais, aí, esses ânimos, infelizmente, lá nos Estados Unidos. É, há pouco se vinha de uma grande movimentação da população, né, lutando contra esses atos, e agora, então, mais um, é bastante complicado, gera uma situação muito tensa, né, muito triste também na comunidade negra do país, né, que luta tanto contra o racismo. E, é lamentável, porque uma situação como essa acaba desencadeando em outros atos de violência também, né, porque às vezes as pessoas querem protestar, tenha boa vontade, mas no meio desses protestos, né, dessa movimentação, para acabar com a violência, acabam gerando outros atos de violência. Tá certo. Bem, a Clarice já falou sobre essa matéria em que a Igreja Católica busca recolocar Jesus Cristo como a peça fundamental e principal do Natal. Além dessa matéria, o Jornal Progresso já destacou nessa semana também aí o trabalho que está sendo feito em São Sebastião do Caí para divulgar a importância de Jesus Cristo neste Natal, né, e a Clarice já tem a capela montada lá que está o verdadeiro negócio. Exatamente. E mais uma vez eu aproveito para convidar todos que estão nos assistindo agora para que acessem as nossas reportagens aqui na JPTV e confiram, então, o que cada município da região do Vale do Caí, o que cada dos cinco municípios em que a gente visitou preparou para esse Natal. Nós fomos ao município de Tupandi, Harmonia, São Sebastião do Caí, e aqui em Montenegro. Então, cada um concentrou a decoração de Natal em um determinado espaço da cidade, né, a maioria optou pela Praça Central, alguns optaram pela administração, né, pelo centro administrativo, a prefeitura, e a gente mostra, então, nessas reportagens os detalhes dessa decoração e convida a vocês para que votem, né, para que mostrem para nós qual a decoração que acharam mais bonita. Para votar, basta assistir ao vídeo, né, escolher qual a decoração mais bonita e, posteriormente, ir no Facebook, na nossa página do Grupo Progresso de Comunicação e ir lá escrever, então, né, olha, eu acho que a cidade que mais caprichou na decoração foi Montenegro. Se for parecer novo, não quer escrever uma frase completa, coloca só o nome da cidade, para esse novo, Harmonia, Maratalhas, Tupandi, enfim, votem, participem, é importante para a gente que vocês acompanhem, né, é uma forma de valorizar também esse tour que a gente deu aí na cidade para trazer esse trabalho, para dividir com todos. Muito bem, Valice, por enquanto, aqui em termos de visualizações, na frente está o município aqui de Montenegro, né, Montenegro está com bem mais visualizações que são Sebastião do Caí, Pareci Novo, Tupandi e também os municípios de Harmonia. Os vídeos estão aqui, quem quiser conferir, é só entrar no portal JP News ou como a Clarice disse, com nossas redes sociais. Clarice, vamos ficando por aqui, quero desejar um Feliz Natal aqui a toda a tua família. Igualmente, Adriano, e a todos que nos assistem. Um bom Natal. Exatamente, a todos vocês que nos prestigiaram durante todo o ano, um Feliz Natal, e nós voltamos na sequência com mais uma edição do Estúdio Aberto. Até mais, pessoal. O que é que nós iremos? O que é que nós vamos a fazer? O que é? O que é que nós vamos falar?